25 membros do Grupo Técnico de Comunicação do Conselho Nacional do Combate ao SIDA foram capacitados em comunicação inclusiva, com o objetivo de garantir que as campanhas sobre HIV cheguem a todas as pessoas, independentemente da condição física. O treinamento aconteceu em Maputo e foi orientado pela TV Surdo. Que sejam inclusivas as PCDs, através da inclusão de intérpretes de língua de sinais, através da produção de panfletos, brochuras que contenham braille para o alcance de pessoas com deficiência visual. Esse foi o nosso principal objetivo, demos algumas orientações. Creio que, de momento, os que fizeram parte da capacitação estão mais abalizados como podem proceder, de modo que as campanhas abrangem as pessoas com deficiência. De um encontro muito importante, que era de chamar todos os parceiros que trabalham com comunicação, que é para discutir a questão da comunicação inclusiva. Essa questão é muito importante, porque hoje, quando nós fomos olhar para as matérias de comunicação que estão sendo produzidas, eles não são inclusivos, ou seja, não estão sendo elaborados a pensar em pessoas, por exemplo, que têm deficiência visual. E nós achamos que é de extrema importância, uma vez que ela deverá se refletir em todas as nossas estratégias de comunicação. No encontro, discutiu-se o acesso à informação para surdos e cegos. Foi importante para nós termos informações, conhecermos quais são as barreiras que essas pessoas com deficiência têm para ter o acesso à informação. Então, discutimos hoje questões como a questão da acessibilidade, da informação, mas, sobretudo, a questão mais importante é haver uma mudança na forma como nós elaboramos materiais de comunicação para permitir que as pessoas com deficiência não só sejam pessoas com acesso à informação, mas que elas mesmas participem do processo de elaboração desse mesmo produto de comunicação. Com esta capacitação, espera-se que as campanhas do combate ao HIV cheguem a mais pessoas, sobretudo as com deficiência. O grupo técnico de comunicação do CNCS é um grupo que engloba os vários parceiros da resposta nacional ao HIV vencida, que desenvolvem projetos ou intervenções de comunicação. O grupo técnico de comunicação é composto por organizações governamentais e não governamentais que trabalham na área do HIV vencida em Moçambique.